E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de G-League no canal, gente. Um jogo aí que vocês sabem que é de peso, que vocês têm que personalizar no status aí. Meu status aí tá de bootlet de 1,5k. Hoje eu vou estar trazendo um novo código, então já vamos deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho para mais vídeos de G-League. E aí, um jogo muito top, um jogo muito top, né? Porque é um jogo de academia que você pode aí crescer seu músculo, ficar muito top. Tripsi, ombros, bíceps, perna, bezerros. Para quem faz academia, entende sobre tudo isso. E aí, resistência 1,56k. Tríceps, 18.3k. Ombros, 16.3k. Bíceps, aí agora sim, 14.6k. Pernas, 9,35k. Então, um pouquinho noob. Mas, como eu digo para vocês em todos os vídeos, eu gravo muitos outros jogos. E aí, eu sempre trago novidades para vocês. E hoje eu vou estar trazendo esse novo código, mas todos os códigos ativos, códigos que estão funcionando perfeitamente, que vai te dar muito boost aí. Tipo, frango, costeleta, asas de frango, asas de galinha, mega poção, proteína, barra de chocolate e power puzzle. E claro, vocês têm que fazer sempre as missões diárias. Todos os códigos ativos, todos os códigos funcionários. Vocês sabem que são poucos códigos. E assim que acontece as atualizações, vai vir muitas coisas incríveis. Eu estou com 8,2k de dinheiro. Como vocês conseguem dinheiro? Muito fácil. Vocês precisam de exatamente, de estar sempre fazendo aí o coisa de... Aqui no caso, aperta espaço. Fazer espaço, aperta espaço. Que é a Liga Competição, o Incon Down. E aqui, claro, é as missões. Board Outer. Está vendo aqui? Se eu clicar aqui, vamos lá. Aqui, está vendo? Pressa de branca. Ombro 20%, tripse 20%. Aí eu clico em ocupar. E agora é só. Sempre usa o espaço, gente. Que é no caso, é aqui o mouse. Está vendo? A zoada do mouse. Está vendo? Então, galera, eu sempre uso o mouse aí. E se você tiver o GS Autoclico, clica aqui em carregamento automático. Está vendo? Recomendação, 90 kg. Carregamento automático. E você vai sempre fazendo aqui o status. Está vendo? Ganhando 87, 27, 61. E aí vai sucessivamente. Poder total 10,9. Claro, vai aumentando o poder. E vai aumentando, claro, o Board Outer. E depois, aí pronto. É só eu clicar em espaço. E sempre em espaço, vocês vão gastar energia. O que isso quer dizer? Que essa barra aqui vai te ajudar demais. Então, galera, já sabe. Se mais em relação, se mais é logo. Vou passar os códigos. Vamos dizer para que esse código serve. Para que não serve. Beleza? Então, já vou clicar em espaço. Pronto, saí aqui. Tem muita coisa aqui para fazer isso. E aí você vai mudando de mundo. Beleza? Clicou o código aqui bem embaixo do lado de ginásio. E agora, clicando nisso, você vai usar os códigos a partir de agora. E assim que acontecer a atualização, eu trago mais vídeo para vocês. Vamos colocar o primeiro código. É simples, é fácil e grande, claro. Fullon Gleague RBLX. Você ganha mais três small speed poção. Aí fica tudo aqui, tipo uma mochila aqui, tá vendo? Então, já tem um oito. Treze small speed poção. Então, Fullon Gleague RBLX. Assim que sai códigos novos, que tipo esse aí, que eu não tinha usado, eu tenho simplesmente aqui, bebida de proteína, batida de proteína, tem uma costeleta, asa de galinha, mega poção, protein bar e barra de chocolate, power poção. Então, small speed poção. Então, Fullon Gleague RBLX. Então, colocou esses códigos, vamos para mais um código incrível, sensacionalmente sensacional e topzera para vocês. Beleza? Vamos mais código aqui. Vamos lá, colocar mais um código. Lembrando que sempre que eu coloco o código, já clico em enviar para ver se está funcionando. Tá vendo? Código já usado. Então, o código é fácil, para quem já não usou, já usa aí, Deflation. Deflation, que é no caso, D-E-F-L-A-T-I-O-N. Deflation. Mais um código top, mais um topzera demais. Vamos mais um código incrível, sensacional para vocês. Mais um código top, mais um código incrível. E o código 150k likes. 150k likes, mais um código incrível, para vocês ganharem muito mega potion, muito protein, muito barra de chocolate, muito power potion. Eu tenho muito aqui, que é small speed. Tenho também aqui, essa aqui, olha aqui, a regeneração de, regeneração de strike. Meu Deus, então, 150k likes, mais um código. Esse código é bom, gente, porque, no caso, eu ganhei auras, e ganhei poses, tipo, aura aqui, tá vendo? Eu tinha 5, tá vendo? Spin 3, recarregar, tá vendo? É tipo, eu clico em recarregar, tá vendo? Eu tenho 5, tenho mais 3, olha. Eu ganhei, tipo lá. Aí tem possuído, sem dono. Tomara que eu pego uma que eu não tenho. Vamos lá, padrão, aura verde. É, e já tem a aura, tá vendo? A aura verde. Então, aqui, que eu ganhei fazendo isso. Então, o giro, você tá vendo, ó. Comprar um giro, 19k books. Se eu girar mais um, deixar só um. Ok? Para conseguir os padrão, que tipo, esses aqui, sem dono, ó. Seria, obviamente, seria muito bom. Mas não consigo, é muito difícil, ó. Ó, ó, galerinha, ó. A aura vermelha, ó. Não tinha a aura vermelha comum. Já peguei. Então, eu tenho vários tipos aqui de giro. Para mim, tá conseguindo, claro. Com esses códigos aqui. Então, eu coloco o código. Clique em código. Coloca 150k likes. Vou mais um código. Colocou 150k likes. Você vai colocar 100k ative. 100k ative, você vai ganhar essa aqui, a protein bar. Eu acho que é isso. É, ué, isso aí. É uma batida, protein. Não é uma protein. 100k ative. Mais um código aí para vocês. Sem esse espaço, claro, obviamente. Coloca esse código, você vai ganhar isto. Aqui na loja, tem também muita coisa incrível. Você pode estar acontecendo passes. Que é power up. Passes é boa demais. Aqui, power ups. Também ajuda demais. E cash. Cash também. E aí, gente, como eu falei. As missões. Onde é que consegue missões, Marcos Drummond? Colocou a aura de novo. Aura vai marcar e ligar. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Dinheiro. Vamos clicar aqui em personalizado. Não status. Aura. Loja. É. As missões, você consegue pegando. Conversando com a galerinha. Aqui, cadê? Cadê? Tem um local específico para dizer. Onde é que vocês conversam. Beleza? Olha, tá vendo? Loja do ginásio. Aqui não tem nada a ver. Tem. É. Começando aqui. Com esse velhinho aqui. Você começando com esse velhinho aqui. Você vai conseguir as missões. Fale com o Flore. Aí você pode formar a perna. Então, como eu estou dizendo. É muito fácil. O jogo é muito simples. Só vocês para estar mudando de mundo. Então, sem carro para mudar de academia. Sem carro. Ative. Beleza? Vamos mais um código. Aqui, esse código é 20M visits. Ele vai dar... Eita, que código bom. Esse código é bonzinho, hein? Powerups, gente. Você ganha Powerups. Então, ele é bonzinho demais. 20M visits. Como vocês estão vendo, tem algumas letras maiúsculas. Tem uma letra minúscula. Agora, eu não entendo se você colocar tudo mais. Será que vai funcionar? Se você colocar tudo minúscula, vai funcionar? Comenta aí. Vamos comentar se funciona ou se não funciona. 20M visits. Vamos mais um código. 5K likes. Mais um código aí para você. Eita, esse código expirou. Mais um código. E os códigos expiraram tudo. Até o Releaz, gente. Porque o lançamento do código já expirou. Então, são todos os códigos expiradíssimos. Então, lembrando para vocês. Quando esses códigos expiram, é bom vocês usarem logo. Porque é assim que vem a atualização. É bom vocês... Olha, resistência 100%. Resistência 100%. Resistência 100%. Aqui tem... Aqui, ó. Então, aqui você tem que ser, ó. Sempre usar aí o mouse. Ou se você não tiver o mouse, eu recomendaria você o GS Autoclick. É um programinha que você usa. Tipo, não. Um programa é um negocinho que você baixa rapidamente. Que você vai estar conseguindo. Aí, tá colocando ele. Aí, simplesmente formando. Ó, 100 quilos. Você pode clicar aqui 200 quilos. Vamos colocar 200 quilos para ser mais rápido. Para gastar mais minha energia. E gastando minha energia, necessariamente, se eu colocar 800 quilos. Vamos lá. E ele forma sozinho, ó. Às vezes, ó. Ó. Só que aí, eu ganho mais, ó. 30, mais 190, 180. Só que o que acontece? Ó, olha pra lá, gente. Olha como... É coisa rapidão. Sua energia é embaixo. Sua barra. Então, isso é... Recomendou que vocês sempre usar quando você tiver com a barra cheia. Aqui vai, ó. Ó. 800. Quando você vê que tá em 500, 400, você tira. Deixa... Encher na barriga de novo. E você vai estar conseguido aí. Beleza? Vamos lá. Ó. Tá mais rápido, tá mais rápido. Aí, você muda os quilos. Vamos mudar. 250 gramas. Vamos mudar. Cadê? Tá aqui. Pronto. Vê aqui, aqui. Recomenda. Ó, tá vendo? Recomenda. Recomendado. 6,7K. Tá vendo aí? Só pulando, ó. 2,8K. Carregamento automático. Você clica aqui, ó. Pra ser carregamento automático. Ele vai carregar automaticamente. Então, recomendação. Tá vendo lá? Tá dizendo? É... Aqui no peso, tá vendo? Diz tudo. Então, já vamos clicar e dar espaço. Aqui você faz outras coisas. E muitas coisas absolutas. Tripsis. Ó, o Tripsis. Como é que você faz aí na academia. Pra você aprender. E é bom você fazer essas coisas, gente. Porque você fazendo essas coisas. Ó, se você clicar alto, eu treino. Ó, o que vai acontecer, gente. Você precisa de 599 e o books. Então, isso é praticamente surreal. Tudo é Robux no jogo, né? Tudo é Robux no Roblox. Mas é isso, gente. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra mais vídeos de... De ligue no canal. Um jogo muito de Tripsis, de Bistons. E aí vai sucessivamente. É isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho. E... Valeu! Tchau!